A CIDADE NO BRASIL 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 OLELUIA A CIDADE NO BRASIL 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 A Bíblia não diz Que os idosos já morreram Sepulta não A Bíblia diz No fim os idosos ainda darão frutos E eu te digo mais Eu te vejo mulher Como um cacho de uva Ábia, um de carraçúbia Mas o Senhor manda te dizer Com a verdade Não olhe pra agradar ninguém Tem educação, sabedoria Pra conduzir Mas a verdade Que ele tem gerado aqui É pra ser dita Porque ainda tem muitas almas Pra ele te entregar Nas tuas mãos Viu? O Senhor me mostra Muitas almas O cacho de uva Ele tá dizendo Almas que eu tô trazendo Através dela Uri minhas Vai ter muitas vidas Vão aceitar a Jesus aqui Pastor Regi Através da vida Dessa mulher Não sei de que cargo Que ela ocupa Mas tem um novo Tem pra ti E esse é o preço Que tu tá pagando lá Viu? E não é pro fim não É pro começo Olha pra mim Vai passar o alto né O que é isso? O que é isso? O que é o que vocês tinham que valorizar? Vocês estavam valorizando tudo, menos ele Foi isso que o senhor me diz Vocês estavam valorizando tudo, até o cargo Isso é bom, tem que fazer em competência Mas o senhor estava esquecendo de valorizar ele E ele disse, esse tema, filha, é pra elas voltarem a me valorizar E muitas aqui entenderam E ele disse, eu já decretei o presente delas Eu já decretei a vitória Aleluia 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 Espírito de Deus Pra encerrar esse primeiro dia de congresso Jesus aqui, dessa igreja no mundo Desse povo maravilhoso Glória a Deus O senhor sabe o que eu queria pregar, mas não pude Aleluia E aqui, Espírito Santo do Senhor Eu coloco na tua presença cada vida de cada irmã dessa daqui Cada uma dessa que pertence a este exército Que veio Jesus aqui nesta noite, dessas igrejas que não são Mas que vieram o Senhor aqui nesta noite para receber do Senhor O teu Espírito Santo toca agora Eu não preciso tocar nenhuma fisicamente Porque o teu Espírito Santo é que toca O teu Espírito Santo é que está curando agora O teu Espírito Santo é que está libertando agora O teu Espírito Santo é que está transformando o Senhor das vidas agora É o teu Espírito Santo, Pai, que trabalha E eu te peço, Jesus, agora Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré Toca agora de maneira sobrenatural Toca agora Jesus de maneira sobrenatural Toca agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço, Espírito Santo Venha tocar Jesus de maneira sobrenatural Eu te peço, Espírito Santo, Pai, que trabalha Eu te peço, Espírito Santo, Pai, que trabalha As lágrimas molhavam seu rosto e a pluga no chão. Então Jesus chega na história com palavras de vitória. Diz que a vida continua, nada acabou. Não acabou. Foi apenas uma fase negativa. Com Jesus a morte é vencida. A sua história não acabou. Não acabou. Foi apenas uma fase negativa. Com Jesus a morte é vencida. A sua história não acabou. 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 Foi assim que a viúva de Naim pensou. Acabou. 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 Quando seu filho morreu. Então Jesus chega na história. Acabou. 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 Então Jesus chega na história. Com a velha vitória Diz que a vida continua Nada acabou Não acabou Foi apenas uma fase negativa Com Jesus a morte é vencida A sua história não acabou Não acabou Foi apenas uma fase negativa Com Jesus a morte é vencida A sua história não acabou Não acabou Não acabou Oh, aleluia Deus Não acabou 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 Ele nos atende Ele é Jesus Que me dá força pra descer Jesus Só quem é um dia por Deus Não acontece a morte Não acabou Você nasceu pra vencer Acredita, vai em frente Não desista não Você nasceu pra vencer Se o gigante aparecer Vai cair no chão Você escolhido De Deus é rugido De Deus é rugido Pra ser campeão Oh, maravilhoso Oh, maravilhoso Oh, maravilhoso E pode alguém tentar Passar na sua frente Irmãos, ouvirem os pastores Aqui em nome do Senhor Jesus Quero que muita alegria E um parabéns pela vida Supervisor da área de NAMC Pastor José de Guia Nosso amigo Irmão Companheiro de vida eterna Aquele típico que leve De estar na mesma área De supervenção que ele Quando ele esteve aqui Tanto em Aparecida Quanto em cima do cabelo Pergunte como está a Deus Louva a Deus Para a sua vida Para o seu mistério Aqui temos orado Para que Deus continue a vencer Também quero um parabéns Para a vida do Pastor José Lima Esse amigo, irmão Que Deus tem nos dados Supervisou na área de Rodés Foi muito bom estar com você hoje Foi ontem Lá na congregação Do assentamento Prínio Arruda Foi bom estar comigo A noite no culto Em nome da Deus Para a vida do Jesus Irmãos José O André E também são irmãos Do Pastor Celino Que congregam conosco ali Em Goiânia Também quero um parabéns Para a vida do nosso deputado Presidente do Mar Muito bom em vê-lo Encontrado aqui Queria-nos continuar Agradecer ao Senhor Nessa caminhada Para a glória de Deus Também com o momento O vereador José Carlos É o ser humano Que pensa Família política Glória em Jesus José Carvalho Pode ter o somaia Membro da comissão de leite Que é a nossa convenção Conte o homem Vou ter agora aqui Meu amigo E assim Cada pastor Rever-nos aqui É muito bom O pastor de São Luiz Muito bom Rever-se novo O pastor de São Luiz O pastor de São Luiz Aqui de mundo novo E assim O pastor de São Miguel Aquele Esse aqui de mundo novo Pastor de São Luiz O pastor de São Luiz E estamos Aquele ano Agradecer a minha palavra Eu estou agradecendo Agradecer a cada pastor Cada irmão Que aqui está Reunido neste lugar Meus amados Quero também Implementar O pastor da igreja O pastor regional Que é membro Da nossa mesa diretora Na função De quarto secretário É bom estar Do seu lado Que Deus possa Continuar me recompensando Pelo bom Acordimento Que o Senhor está dando A nossa afinação Pelo bom trabalho Que o Senhor tem emprestado Ao reino de Deus Aqui nessa cidade De novo fechar Obrigado pelo convite Que foi feito a mim Que Deus possa Me recompensar Também Por este certificado De honra Ao médico Que também É de grande valia Para nós Que Deus possa Me recompensar Me abençoar E continuar Tanto que você quer Precisa E necessita Para exercer Seu ministério Sem nenhuma delonga Nós temos um Está relacionado Com quem somos Quando ninguém está olhando Esta tem de tantos significados E tantas outras respostas Para falar para caráter Esta foi a mais adequada Que eu comprei Que o meu caráter E seu caráter Está relacionado Com quem somos Quando ninguém está olhando Nesse momento Todos nós O caráter Tem 100% aqui Mas quer ver Se o caráter É bom Quando nós estamos Sozinhos Bem distante Daqueles que nos conhecem Ou bem longe De um olho Que sabem Quem somos Então quanto mais Sozinhos estamos À noite Com o celular Na mão Em uma banca De revista Bem distante Ou talvez Atravessando Um rio Um barco Ou talvez Andando à noite Nos lugares Mais sombrios É onde a gente Revela A nossa verdadeira Identidade Então esta É o significado Mais plausível Para caráter Por favor Pastor Me achou Cheio Mais um O caráter Refletirá Os traços Da natureza Pecaminosa Se for Influenciado Pelo mundo Ou Os traços Da natureza Divina Se influenciado Pela palavra De Deus O nosso caráter Ele pode ser Influenciado Pelo mundo Não estou falando Mundo universo O mundo cosmo Estou falando Mundo 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 Esse mundo Que nós vivemos Esse mundo Mentalidade Esse mundo Ideológico Esse mundo Que nós Estamos diante Dei agora Se esse mundo Influenciar Nós Vai receber Influência Neste mundo O nosso caráter Será Será de acordo Este mundo Agora Se o nosso caráter Tiver influência Da palavra De Deus E qual é o tema Conhecendo o caráter De Deus Através da palavra Para que? Para que? Para favorecer A família O corpo De Cristo Se o nosso caráter Receber influência Da palavra De Deus Certo? Claro Nós teremos Os traços De Deus O tende O tende O tende De Deus Vai vir Para nós Se a nossa Influência Vier Da palavra De Deus Então Observe O que que Paulo disse Aos romanos? Paulo disse Para que a gente Não se conforme Com este mundo Mas transforme O nosso entendimento Pela palavra De Deus Então Eu e você Que somos Operadores Da palavra Não existe O SPF Que é o guardião Da constituição Nós sobre eles Somos os guardiões Da palavra De Deus Se nós Não dependemos Se nós Não aplicamos Da maneira correta As pessoas Irão Ser influenciadas Negativamente Transformar O nosso entendimento Pela palavra De Deus Então Observe Eu Preciso Ler a Bíblia Para que ela Mude A minha maneira De pensar A minha maneira De ver E a minha maneira De dizer As coisas A Bíblia Ela existe Para impor A Bíblia Ela existe Para mudar O meu ponto De vista Para mudar A nossa maneira De pensar Por exemplo Como é que o mundo Conceitua a família Você sabe Como é que o mundo Conceitua Você sabe Por quê? Por causa Desse joelho Esse joelho Que segura A minha família Fiquei com nojo Daquela irmã Quem segura A nossa família É Deus Ele é o Senhor Que tudo pode Há Para glor Orar Sem cessar É nós Que devemos orar É mandamento bíblico Só que não é o mérito Não é meu Nós não temos mérito Não temos justiça própria A justiça é dele Glória a Deus É ele que é justo É ele que é bom Próxima tela Mesmo com medo Eu vou arriscar Eu vou arriscar Na festa de Jesus Eu vou tocar Porque fiquei sabendo Que por onde ele passa Não tem milagres Não tem milagres que ele não passa Arrisco minha vida Para tocá-lo Arrisco o que me resta Para tocá-lo Arrisco o que for O mais precioso do tesouro Eu arrisco tudo Arrisco o que eu tenho de pé Para tocá-lo Arrisco o corpo das pontas Para tocá-lo Arrisco a última gota de sangue Pois a minha esperança Aleluia É tocar o mestre Pode tocar Ele já chegou aqui Pode arriscar Ele está fácil sair É hora de enfrentar A multidão e a frança As tuas velhas Pode juntar Todas as coisas que tem Não se importar Com o que O milagre vai chegar Sua vida vai mudar Porque se encontrou Com Deus Aleluia 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 Eu arrisco a minha vida Para tocá-lo Arrisco o que me resta Para tocá-lo Arrisco a última gota de sangue Porque se encontrou-lo Para tocá-lo Para tocar Arrisco o corpo das pontas Para tocar Arrisco a última gota de sangue Pois a minha esperança É tocar o mestre Pode tocar Ele já chegou aqui Pode tocar É hora de enfrentar A multidão e alcançar As tuas velhas Pode juntar Pode juntar Todas as coisas que tem Não se importar Com quem Ou com quem O milagre vai chegar Sua vida vai mudar Porque se encontrou Com ele Com ele Porque se encontrou Com ele Com ele Porque se encontrou Com ele Aleluia Graças a Deus Caralhada, Jô É claro que eu vou Eu não vivo de fora De nenhum som Você sabe Então tá Eu vou me arrumar Aqui agora Não, beleza Então Tá Tchau, Luiz Deixa ele sair Para mandar mensagem Para os meus alunos Maria Oi Brenda, tudo bem? Vamos para a igreja? Igreja? Que nada Eu vou para a balada Vamos Esse é muito bom Não Balada é melhor A gente dança A gente se diverte Lá com algumas amigas Vamos Vai ter Vai ter um curso Vai ter pedido Depois de duas Vamos Não Vamos para a balada Comigo Vai ser bom A gente vai se divertir Bastante Vai dançar Vamos Não Eu não posso Eu já tenho um compromisso Com a Luisa Então tá bom Beijo Oi, amiga Oi, Luisa Tudo bem Tô pronta, amiga Tudo bem? Nós vamos trabalhar? Vamos 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 É claro Não vamos ficar aqui à toa E a sua mãe Sua mãe não vai falar nada não? Não, amiga A gente vai dormir A gente vai se divertir E os anos passam para Maria Agora Os motivos Para não fazer A obra do Senhor São outros Ai, que dor nas costas Que dor nas pernas Ai, meu Deus Que dor de cabeça Ô, Jesus Tem misericórdia de mim Ué, minha filha Pra onde que você vai Toda arrumadinha desse jeito Vou pra igreja Vamo comigo Ai, filha Tô com as dor nas costas Com as dor na perna Sabe, né? Coisas de velho Vamo Vai ter campanha No culto Vai ser bom pra você Ai, filha Eu não posso ir Hoje eu tenho um monte de remédio Pra tomar Você sabe que eu tenho Tá bom então, né? Já que você não vai Eu não posso fazer nada Mas eu vou falar por você mesmo assim Tchau Tchau, minha filha Ai, bem que eu poderia ter ido Mais a minha filha, sabe? Mas Coisa de velhos é assim mesmo Não tem como Ué, minha filha Você já voltou? Eu sou uma boa Que tipo de brincadeira é essa? Não é brincadeira Eu vim te buscar Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nova pra ir agora Você desperdiçou seus dias na terra Agora eu vou te levar Ai, mas eu não posso ir agora Sabe? Eu não posso Eu vou te levar agora Não vou Ai, minha filha Você tem que vir comigo Não vou Você não tem mais seus dias na terra Agora eu vou te buscar Não, eu não vou Eu não vou Vamos agora Não vou Ai, Jesus Tem mais que ele corte de mim, Jesus Vem cá, Jesus Ai, Jesus Tão poderoso Ai, Jesus Tão poderoso Eita, agora Glória Glória a Deus Aleluia, Jesus Senhor, essa alma já é minha Nada disso Essa alma não pertence Eita, agora O advogado foi a sentença de morte E eu agora Eu agora vim para dar uma nova oportunidade para essa vida Que desperdiçou todo o seu tempo Aleluia Fazendo tudo aquilo que não é do meu agrado Mas agora eu vim para dar vida para ela Morte Afaste-se Sai Maria Acorde Acorde, Maria Eu vou te dar uma nova oportunidade, Maria Para fazer a minha obra Como você pediu Ao Senhor E mesmo aquele que crê no Senhor Mesmo estando morto Viverá Então Acorde Glória a Deus Aleluia, Senhor Maria, levante O tempo já está escasso, Maria É hora de trabalhar É hora de me servir Glória a Deus Aleluia, Jesus Ele me deu mais uma chance Para a minha te adorar, Jesus Ó, glorioso Deus Exaltado é teu nome, Senhor Ó, glória a Deus Tá claro, escura Olha a mão, hein, bonita Tá indo, pronta, amiga Tá bom demais É claro Tá que é boa, né Pessoal Não, nem vem pra dormir Não, nem vem pra dormir Bora Sai aí, rapaz Vai pra lá E os anos E os anos E os anos façam Para Maria Agora Os motivos Para não fazer A obra do Senhor São outros Ai, que dor Ai, que dor nas costas Que dor nas pernas Ai, meu Deus Que dor de cabeça Ô, Jesus Tem misericórdia de mim Meu Deus É, velho Oi, minha filha Pra onde que você vai Toda arrumadinha desse jeito Tô pra igreja Vamo comigo Ai, filha Tô com uma dor nas costas Com uma dor na perna Sabe, né Coisa de velho Igual que vai ter Com o que você não tem Você é bom Que você Ai, filha Eu não posso ir Hoje eu tenho um monte De remédio que eu dou Mas você sabe Que eu tenho Tá bom então, né Você não vai Eu não posso fazer nada Eu nem vou falar Com você mesmo Tchau Tchau Vem que eu poderia ter ido Mais pra minha filha Sabe Mas Coisa de velho É assim mesmo Não tem como Coisa de velho Não é? Uhum Ó, velho Não tem boca Por isso Uai, minha filha Você já voltou? Amor Eu sou amor Que tipo de brincadeira é essa? Não é brincadeira Eu vim te buscar Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nova Pra ir embora Você desperdiçou Seus dias na terra Agora eu vou te levar Ai, mas eu não posso ir agora Tá? Eu não posso Eu vou te levar agora Não vou Oi, minha filha Você tem que vir comigo Não vou Você não tem mais Seus dias na terra Agora eu vou te buscar Não, eu não vou Eu não vou Vamos agora Não vou Oi, Jesus Prevente a licença de mim Jesus Vem pra Jesus Oi, Jesus Deus poderoso Senhor, essa alma já é vinha É disso Salva a dependência A fogada não foi A sentença de nós E agora eu vim Pra dar uma nova oportunidade Para essa vida Que desperdiçou Todo o seu tempo Fazendo tudo aquilo Que não era do meu agrado Mas agora eu vim Para dar vida para ela Mostre Afaste Sai Maria Acorde Acorde Maria Vou te dar uma nova oportunidade Maria Para fazer a minha obra Como você pediu Ao Senhor O mesmo aquele que vê no Senhor Mesmo estando morto Viverá Acorde Glória a Deus Aleluia Senhor Maria Levante O tempo já está escasso Maria É hora de trabalhar É hora de me servir Glória a Deus Aleluia Jesus Ele me deu mais uma chance Para mim Eu te adorar Jesus Ó glorioso Deus Exaltado É teu nome Senhor Glória a Deus Glória a Deus Meus queridos irmãos Esse é o tempo Do nosso congresso Lembra-te do teu criador Irmãos Estamos aqui com a dupla Lá de Faina Voltecer Irmão Gustavo Louvando a Deus aqui Nova Crixá Ele é o Deus Ele é o Deus Que lutou Daniel Boca dos Leões Pode agora Te fazer descer Ele é o Deus Dos campeões A boa fé Esgotaram Logo mais a noite Meus irmãos Às 19h30 Mais um grande trabalho Da Assembleia de Deus Mariceta De Nova Crixás Agora pela manhã Às 8h30 9h Vamos começar um avivamento Com a caravana de Faina Será uma benção Vem pra cá você também Brasil Vem pra cá você também Nova Crixás Entrega a Deus Todos os temas Ele é capaz Do seu problema Resolver Ele é um Deus Que lutou Daniel Da boca Dos leões Pode agora Te fazer descer Ele é um Deus Um dos campeões Maravilha O poder Ainda querer Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Estourar Te servirei Pouco em pouco Que tu estarás Só ter contigo É melhor Do que errar Só Jesus é que te confesso Não dá pra viver Sem sentir Sem sentir a tua presença Em meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder E o teu poder Todo o teu poder Ainda querer Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Estourar Te servirei em qualquer ponto que tu esperas Só ter contigo é melhor do que errar Quando as lágrimas meus olhos verem olhar Como o sinal que tu está em vez de olhar Aleluia, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vou dar um tempo de glória a ti Nós vamos ter atitude e não só tudo o que tu já fez para os nossos filhos Aleluia, te servirei em qualquer ponto que tu esperas Só ter contigo é melhor do que errar Eu vou aprender É que às vezes estou contigo bem É que às vezes estou contigo é melhor do que errar É que às vezes estou contigo é melhor do que errar É que às vezes estou contigo é melhor do que errar É que às vezes estou contigo é melhor do que errar Vamos ter contigo é melhor do que errar Vamos ter contigo é melhor do que errar E agora eu vou aprender como é que você também Glória a Deus Que morreu pra te salvar Pregada em uma cruz Aleluia! Cristo é o caminho A verdade e a vida Sendo o Senhor Que recorre o céu Ele é aquele Que Isaías falou Nasceu da crente Ele é o Emmanuel Ó meu amigo Acreditaria-nos Que morreu Pra te salvar Pregada em uma cruz Aleluia! 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 Pregada amigo de Jesus Aqui pra ter E neste versos E os teus versos Vou embora Mas eu não espero Outra vez que encontrar Castelo em salvo E rindo Canto glória Ó meu amigo, acredita em Jesus, quem morreu pra te salvar, vem cá, não vejo uma cruz. Ó meu amigo, acredita em Jesus, quem morreu pra te salvar, vem cá, não vejo uma cruz. Covertes brancas, covertes alvejadas, limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia! Meu Deus, temos ainda, irmão, pensamentos que o satanás coloca na cabeça de pessoas. Tem ainda pessoas que não acreditam na palavra, na profecia da palavra. Tem pessoas ainda que têm dúvidas sobre o grande dia. Meu Deus. Dia esse no qual Jesus falando aos discípulos, Jesus falando no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de Mateus. Deus, Marcos capítulo de número 13, a respeito da grande titulação de Jesus, o dia e a hora, ninguém sabe. A não ser o pai. Nem os anjos e nem os homens sabem. Somente o pai sabe. Ainda hoje vemos pessoas tentando adivinhar o dia que Jesus vai voltar. Meu Deus. Mas ninguém sabe. O que sabemos, irmão, é que uma das profecias no qual o profeta, Isaías e muitos outros profetas, profetizaram acerca da vida de Jesus, da sua primeira vinda. Muitos sabemos que já aconteceu. Oh, glória a Deus. No livro de Isaías, capítulo 53, fala da primeira vinda de Jesus. Eu quero abrir e mostrar para os irmãos e dizer, cumpriu ou não cumpriu o que o profeta Isaías escreveu? Cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. Sim. O que Isaías escreveu, irmão, aqui no livro de 1, capítulo 53? Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescido como renovo diante dele. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Eu quero dizer para os irmãos, cumpriu ou não cumpriu? A primeira vinda de Jesus. Jesus veio ou não veio para salvar a igreja? Veio ou não veio para comprar? Para comprar e pagar o preço caro, por amor de mim e vocês. Eu pergunto de novo, quem creu que Jesus pagou o preço? Levou a sua mão e dê a palavra a Deus. Aleluia. Estabado. Jesus olha para o céu e diz estar consolado. Estabado. A primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça, mesmo que não haja regros, não me amecarei em mim, oh, ainda que a figueira não floreça, E, ah, ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça. Música 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 Vocês foram muito, vocês foram o nosso amparo em todas as ocasiões que precisamos, pois sempre vocês serão, pois sem vocês não será a mesma coisa, vocês são muito especial para nós, temos certeza que Deus está abrindo uma porta, muito importante, algo melhor, Música 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 Gente, eu estou nervosa Só queremos que vocês sejam muito felizes Nossa nova caminhada e que Deus abençoe vocês Essa é uma simples homenagem do grupo de jovens A Idela, há sete anos atrás, foi a única pessoa que estava me esperando aqui no dia da minha posse Em 2011, às sete horas da manhã, o Mãe Edilson estava me esperando O primeiro almoço que eu comi em Nova Crixá foi na casa da Jéssica, da irmã Idassi, há sete anos atrás Nossa, Mariceta, eu como pastor da Cigrena, eu poderia deixar passar essa oportunidade De agradecer, Valdesson, por tudo que fez essa obra Teve uma época que Deus colocou no meu coração o desejo de a Jéssica de estar Dentro de todas as situações que são inerentes do ser humano Nós estamos aqui dizendo que vocês foram úteis a esta igreja E ainda mais, eu profetizo e digo que vocês serão úteis lá também Leve o nosso abraço ao Mãe Edilson, a irmã Idassi E essa pequena menezinha estará representando todo o amor que a igreja tem por vocês Eu convido os jovens, eles colocam em pé, todas as jovens E vamos dar aqui um abraço coletivo no Valdesson e na Jéssica Vem cá, todos os jovens ali, vem cá Deus te abençoe Antes, um abraço coletivo, eu gostaria de uma salva de palmas para a Carinha Em nome de toda a nossa cidade Tá bom? Salva de palmas para a Carinha Em nome de Deus Todos agora vamos estar abraçando este casal Vem cá, o jovem, vem cá todo mundo Abraça aqui, abraça aqui Leve o nosso abraço ao Mãe Edilson, Jéssica Essa igreja é para vocês Tá bom? Sejam abençoados lá, felizes Aqui começa um novo sírio dos nossos jovens Precisaremos de outro casal De outras pessoas para tomar conta desses jovens Glória a Deus Glória a Deus Só em dia ele sabe como você chegou até aqui Aleluia E também sabe como você vai sair Glória a Deus Faixa 11 Glória ao Senhor Jesus Aleluia Glória ao Senhor nessa noite É tão pouco tempo que nós temos aqui É tão pouco Pelo tanto que ele faz com nós Aleluia Glória a Deus E agradecido ao Senhor Espírito Santo de Deus Que o Senhor venha falar em casa Deus abençoa Pastor Quero dizer que Nós pudemos fazer uma prévia aqui Dos nossos trabalhos É... Iniciamos um ano É... Ali com um afazer muito grande Encontramos uma cidade Com uma necessidade tamanha Mas a nossa vontade, pastor Eu quero dizer Que naquele momento Já era maior Amém Mas... O tempo de Deus Todos nós Já entendemos Ele às vezes Não caminha de acordo Ali Com a nossa vontade E esse ano E esse ano tem sido um ano Um ano que o país está passando Por uma estabilidade política E agora veio Essa situação climática Então... Isso inibiu um pouco Das nossas realizações Mas a chuva está chegando Um pouco mais tranquilo Mas tem ritmo Todos os cantos A prefeitura Vem ali Atendendo A população E... Como todos têm visto aí Deus tem abençoado E... A cidade Como se diz Está mudando de cara Maravilha É... E... Então... Agora está chegando a chuva É... Nossa cidade Vai ficar mais verde Tudo, tudo Com a chegada da chuva Tudo vai errar É mesmo Aleluia O mundo fica mais animado As esperanças se renovam Glória É mesmo E... Essa porra Muitas vezes Vêm as críticas Mas... Para aquele que ampara no Senhor As críticas São situações passageiras Eu quero ler aqui Dois versículos De Salmos Trinta e sete É... O... Versículos um e dois Não ter indignos Por causa dos maus feitores Nem tenhais inveja Dos que praticam A iniquidade Porque sete serão ceifados Como a erva E muxarão Como a verdura É verdade Irmãos Na política As vezes a gente enfrenta Algumas situações Assim e tal Tem pessoas que chegam Na gente Diz Que a gente Não está correto Somente porque a gente Não está agindo De acordo Com alguns pensamentos Muitas vezes A gente acaba Sendo criticado Mas eu quero dizer Para vocês Que nós Somos servos do Senhor Nós não temos inveja Por maiores que sejam Os resultados Nós não temos inveja De quem pratica O mal feito Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso de ouvir Eu preciso de ouvir Eu preciso de ouvir Eu sei que o Senhor Pode me dar Diga bem Aleluia Aleluia Se abriu, em terra seca Israel passou, foi milagre, foi milagre, Jesus acalmou a tempestade, e todos os pés vão lançar, foi milagre, o grande milagre, o céu irá se abrir, e o poder aqui vai derramar, milagres e maravilhas vão acontecer, neste lugar, preciso de um milagre, Senhor, preciso de um milagre hoje aqui, preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre em mim, Começa a receber o teu milagre, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, do teu filho que está aprofundado nas tragas, e terminar de última hora, minha dona, sai em nome de Jesus, toda a tristeza, toda a pressão alegre, em nome de Jesus, saia! Amém! 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 Que maravilhas São acontecendo Neste lugar Preciso de um milagre Não preciso de um milagre Não preciso de um milagre Preciso de um milagre Preciso de um milagre Em mim Abra a tua voz e cante Preciso de um milagre Preciso de um milagre Preciso de um milagre Corações que estavam Cris de semana Gravam por Jesus Aleluia Junta mais uma vez Para Jesus Preciso de um milagre 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 Porque o Anjo é O Provinente da tua casa Você pode adorar esse Jesus Porque a ele toda honra E toda glória pertence Faixa 6 Vai tremendo esse lugar Eu já sinto tremendo Não importa o vento, não importa a chuva Eu já sinto tremendo Esse lugar Porque o varão de branco já está aqui Eita, glória e abençoe, aleluia Que Deus falece o nosso Meu Deus, Jesus, conhece bem-vindo o nosso Aleluia Vai sacudir, vai balançar Vai tremendo esse lugar Como vai glória e ilusão O poder vai derramar Vai sacudir, vai balançar Vai tremendo esse lugar O varão de branco está aqui Pra vitória te entregar Escute O varão de guerra e glória Hoje aqui vai trabalhar Olha lá Olha o barranho de luxos Que acaba de chegar Aqui tem nosso mundo excelente A parede de fogo Se encha, se encha de poder E receba o reino Vai sacudir, vai balançar Vai sacudir, vai balançar Vai sacudir, vai balançar Vai tremer esse lugar O varão de branco está aqui Pra vitória te entregar Espírito Santo de Deus A solta só A solta só nesse lugar A solta só nesse lugar A minha mão de branco está aqui A minha mão que glorifica Para receber poder Até o que te gelado O Senhor irá encher É fogo É muito fogo Eu sinto aqui É fogo e ilusão Se você está no inferno Se você está no inferno Seja curado A minha mão E se você está no inferno Sabe que o menino Já caiu por terra Amor Aleluia Essa noite Vai balançar Vai tremer esse lugar Amor Aleluia A minha mão O barranho de luxos A tua presença Essa noite Vai balançar Vai tremer esse lugar O varão de branco está aqui A vitória de reivindicar Não vai terão É fogo É fogo É fogo É fogo Sobre os Sobre eles É fogo E ilusão Eu vou A minha mão A minha mão É igreja Nas cidades E nos círculos O barranho Essa noite Vai balançar Vai tremer esse lugar O varão de glória E ilusão Vai poder Fazer o mar Essa noite Vai crescer, vai crescer, vai crescer Vai crescer, vai crescer, vai crescer Vai crescer, vai crescer, vai crescer Amor a garçomimada, a peito desnévia, aonde tem crente, cheio do Espírito Santo, acolhe agora, acolhe, nesta noite, Deus está curando uma pessoa aqui nesta noite, você está sentindo algo diferente acontecer na tua vida, Deus está manifestando a tua glória. Amor, 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 am Tem uma pessoa aqui que está com a pessoa da tua família Que está enferma E agora o Senhor está visitando Esta pessoa com grande milagre Receba agora da parte de Deus Aleluia Adore, 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 adore Esta mulher que está com as mãos estendidas Este é um milagre para a tua vida, filha Deus vai te usar nesta terra Comece a adorar a Ele Não é agora não, filha Não é depois não, minha filha É entre de quando você foi chamado Desde o fim da tua mãe Você tem essa chamada sobre a tua vida Basta você colocar em prática Adore, adore, adore Aquilo que te usa sobre a sua terra Deus manifesta agora Sempre a vida do teu filho Aquilo que eles têm procurado Aquilo que eles têm pedido a ti Agora, agora, agora Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus, ó Deus Em nome de Jesus Há uma geração de adoradores aqui Aleluia Há uma geração de profetas Há uma geração de profetas Há uma geração de missionárias Há uma geração de cantores Andoram-me anorabazô Mandarabazô 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 Deus manda te dizer Pra vocês, filho Oh, me ananabazô Deus vai usar vocês Não depois, não é Minhas mãos Não são mais minhas São tuas, senhor Eu as entrego como instrumento, como instrumento de amor Adore o nome do Senhor Todas as minhas mãos pra abençoar alguém Que precisa de um milagre Usa minha voz e vai buscar, meu nome Aquele que cair E usa-me, usa-me, Senhor Se a minha mão te serve, usa-me Quem pode dizer essa noite, me usa, me usa, me usa Usa-me, 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 Senhor Se te serve, se te serve a minha vida Vem aqui, meu Deus, eu te adoro Os teus pés não são, mas teus pés São teu, Senhor Em teu momento Eu os entrego como instrumento de amor Usa-me a mão pra abençoar alguém O meu Deus, eu te adoro O meu Deus, eu te adoro Usa-me as mãos pra abençoar alguém O meu Deus, eu te adoro O meu Deus, eu te adoro O meu Deus, eu te adoro Usa-me, 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 Senhor Se a minha, minha vida, este aqui Quem disse que você não ia chegar no lugar nenhum Quem pensou que você não ia estar Você está Se enganou Jesus, quando ele tem uma promessa na vida Alguém fora do mundo, querer ou não Quando o inferno, querer ou não Mas Deus te aleita, ele te entrega Ele é aquele emprego bom Aquela casa que você saiu do aluguel Ele tem uma nova cristalza de Jesus Os meus pés Não são, mas meus pés São teu, Senhor Em tua mão Eu os entrego Como um reino Usa-me a voz pra abençoar alguém Aleluia E usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Siga a minha mão que serve Usa-me E usa-me Usa-me, Senhor E assim a mão que serve Usa-me E usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Se disser a minha vida Eis-me a ti Aleluia Aleluia Amém Amém Tem alguém que quer fazer um novo reconcílio Bendito seja teu Não temo Quero agradecer Pastor Júnior Sei É difícil prosseguir Você até pensou em desistir Abandonar a cruz Pelo caminho Pelo caminho Vai Olha Olha O ouro e solte vai Brilhar a luz Prossiga para o alvo Que é Jesus Acredite E a vitória Vai A vitória está tão perto Pode acreditar Deus está aqui pra te abençoar Ele é o mesmo que abre o mar Pra isso é o passar Eu lhe mando um anjo forte pra te defender A vitória é a vitória A vitória é sua Você pode crer Ele para o sol e lua Se preciso Um fogo Pra te fazer o vencedor A vitória está tão perto Pode acreditar Deus está aqui pra te abençoar Ele é o mesmo que abre o mar Pra isso é o passar Eu lhe mando um anjo forte pra te defender A vitória é sua Você pode crer Ele para o sol e lua Se preciso Vou Pra te fazer o vencedor Vai Rompendo em fé Prossiga avante Deus é maior Pra vencer o gigante Que está causando em você Tanta aflição Olha O ouro e sol te vai Brilhar a luz Prossiga para o alvo Que é Jesus Acredite A vitória vai chegar A vitória está tão perto Pode acreditar Deus está aqui pra te abençoar Ele é o mesmo que abre o mar Pra isso é o passar Eu lhe mando um anjo forte pra te defender A vitória é sua A vitória é sua Você pode crer Ele para o sol e lua Se preciso Se preciso for Pra te fazer o vencedor A vitória está tão perto Pode acreditar Deus está aqui pra te abençoar Ele é o mesmo que abre o mar Pra isso é o mesmo que abre o mar Eu lhe mando um anjo forte pra te defender A vitória é sua Você pode crer Ele para o sol e lua Se preciso for Pra te fazer o vencedor A vitória é sua Tentaram calar minha voz Não conseguiram O inimigo se levantou Mas foi pra cair Obrigado Senhor Sou teu filho E te peço nesta hora A tua graça Tua força e o teu amor Não afaste De mim o teu espírito Sou teu servo E tu és o meu Senhor Sem a tua graça eu não vivo Sem dia eu sei não dá pra viver Não dá pra viver Foi difícil mas cheguei aqui Eu te louvarei até o fim Sem a tua graça eu não vivo Sem dia eu sei não dá pra viver Nunca tá pra viver Foi difícil mas cheguei aqui Eu te louvarei até o fim Eu te louvarei até o fim Eu te louvarei até o fim Tentaram calar minha voz Tentaram calar minha voz Tentaram calar minha voz Eu te louvarei até o fim Eu te louvarei até o fim Sem a tua graça eu não vivo Sem ti eu sei, não dá pra viver Não dá pra viver Foi difícil, mas cheguei aqui E eu te louvarei até o fim Sem a tua graça eu não vivo Sem ti eu sei, não dá pra viver Não dá pra viver Foi difícil, mas cheguei aqui E eu te louvarei até o fim Foi difícil, mas cheguei aqui E eu te louvarei até o fim Você pode estar vivendo em um deserto Você pode até dizer que é o fim Procurou e não achou Ninguém por perto Que possa te ajudar a sair daí Toda vitória tem seu preço Pois a vida é mesmo assim Todo fim tem um começo E toda prova tem seu fim Tudo vai mudar Eu sei Deus vai te ajudar A resolver Quando a tempestade passa Quando a tempestade passa Você vai sorrir outra vez Você vai sorrir outra vez Você pode estar vivendo em uma ilha E os amigos se esconderam de você Você anda e não avista uma saída Com o resgate que te venha socorrer Com o resgate que te venha socorrer Toda conquista tem seu preço Leva um troféu Leva um troféu Só quem vencer E o mundo vira do avesso Quando Deus quer resolver Tudo vai mudar Eu sei Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Resolver Quando a tempestade passa Vai soprar uma brisa em você Você vai sorrir Tudo vai mudar Tudo vai mudar Eu sei Tudo vai mudar Deus vai te ajudar Resolver Resolver Quando a tempestade passa Você vai sorrir Você vai sorrir Ele vai sorrir Você vai sorrir Legenda Adriana Zanotto